Bom dia, gente. Estamos aqui na quadra Mané Garrincha, aqui da Praça Mané Garrincha. Já estamos desmontando aqui a estrutura para refazer a obra e garantir também a segurança aqui do pessoal. Daqui a pouco o secretário de Estado, Cleiton Leto, vai estar no estádio. Então vamos aguardar ele aqui para a gente já também tentar, em conjunto com o governo do Estado, recuperar essa cobertura que caiu aqui para que o estádio não fique fechado. Um abraço a todos, bom dia. A gente continua aqui no trabalho.